Meus amigos e minhas amigas, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, no meu lugar, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, vocês sabem como, para mim, é importante a presença de vocês aqui, valorizo muito a presença de vocês aqui, afinal de contas, foi graças a vocês, meus amigos e minhas amigas, que esta rede se tornou a mais importante rede de resistência, de defesa da democracia, de luta pela soberania na esquerda brasileira. Essa é a rede da resistência, essa rede que foi construída por vocês. Mas, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o vereador Rory Boelter, o ministro do Supremo Tribunal Federal teria dito ontem a seguinte frase, eu, se fosse o Moro, parava de tentar falar sobre essas mensagens que estão aparecendo e corria para contratar um advogado, minha querida Inês dos Santos, lá de Baringá. foi isso que disse outro ministro do STF, eu, se fosse o Moro, parava de falar e corria para contratar um advogado. Você sabe que na política, na vida pública, a pior coisa para uma pessoa ser desmascarada, porque tem político, gente, que assume que é sem vergonha, assume, não esconde, os caras são condenados, vão lá e se elegem, o pior é que se elegem, tem eleitor para tudo, tem eleitor até para isso, tem eleitor até para votar e sem vergonha. Olha, coloca aí a hashtag anula STF, coloca a hashtag anula STF, coloca a hashtag fora Bolsonaro, anula STF. Tem eleitor até para votar e sem vergonha, gente, pode ter certeza disso. Olha quantos sem vergonha foram eleitos prefeitos, prefeitas aí nessa última eleição. Então, não. Agora, o pior é aquele cara, gente, que pinta, que pinta de bonzinho, sempre com o terno bem cortado, óculos de aros finos, cabelo bem aparado, bochechas rosadas, né? Aí começam a fazer palestras, levam ele no jogo, levam nos problemas de televisão, começam a ser convidados para fazer palestras em eventos de médicos, de engenheiros, levam em universidades, novos exemplos dos homens públicos que o Brasil precisa. Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Robson Pozombom, aí as procuradoras, gente, aquelas meninas da Lava Jato, que exemplo. E muito bom pra vocês, eu tenho vários defeitos, gente, eu tenho vários defeitos. Um deles não é a vaidade, não é o excesso de ego, não é esse desespero por aparecer nas câmaras de TV, eu tenho vários defeitos. Professora Naura Fontona, mas esse eu não tenho. Uma vez eu cheguei em Curitiba, uma vez eu cheguei em Curitiba, professora Naura, desci no aeroporto que tinha um outdoor, mas não é esses outdoorzinho aí, pequenininho, que a gente vê. Era um outdoor, rapaz, era um negócio grande, mas enorme, 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 enorme. Naqueles outdoors cheio de luz, holofote, cheio de holofote. E tinha uma foto de todos eles procuradores, assim, com ternos bem cortados, com braços cruzados, assim, fazendo aquela pose do filme do Eliott Nos, Os Intocáveis, Eliott Nessa, Eliott Nessa, eu acho que era, né, do filme dos Intocáveis, os procuradores federais americanos que enfrentaram a máfia, e tinha uma foto deles todos, assim, com um olhar sério, assim. Embaixo estava escrito, você está chegando em Curitiba, a terra da Lava Jato. Eu imaginei que fizeram uma homenagem para esses caras aqui, né, quem será, né? Quando eu descobri que tinham sido eles mesmos, os procuradores, quando eu descobri que tinham sido eles mesmos que tinham mandado fazer aqueles outdoors, se autoelogiando, quando eu descobri que era eles mesmos que pagavam os outdoors, de autoelogios a eles, pra mim ficou, tinha, digo, esses caras que são doentes, gente, esses caras são pirados. O cara mandar fazer um outdoor de autoelogio, espalhar por Curitiba, espalhar por tudo quanto é lugar, se autoelogiando, o cara tem que ser pirado, gente. Né? Não é possível. Agora, quando começam a vazar essas mensagens, eu acho, eu entendo, eu entendo, eu juro pra vocês, eu juro de coração, eu entendo a posição da mulher do Moro, da Rosângela, eu entendo. Ela tá desesperada, ela trouxe uma ação no STF, foi pedir ajuda pro Fachin, tô pedindo ajuda na imprensa, o Dallaiol, os procuradores entraram com uma ação. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, parem de divulgar mensagem, parem de divulgar essas mensagens, pelo amor de Deus. Por que que eles tão desesperados, gente? Por que que eles tão apavorados, Belkins? Porque cada mensagem é um crime. Tinha aquela, não sei se é um ditado popular, que diz, né? Cada gole é um tombo, não tem, não sei se é um tombo, cada gole é um tombo. Noxa. Cada não sei se é um tombo. Como é que é aquela frase? Cada gole é um tombo, cada não sei se é um tombo. Cada mensagem é um crime, cada mensagem é um crime. desmoralizaram, desmoralizaram completamente o sistema judicial brasileiro. Desmoralizaram completamente o Ministério Público. Um ouro envergonha os juízes brasileiros, os procuradores envergonham o Ministério Público brasileiro, Sebastião. Tem que ir tudo pra cadeia. Tem que ir tudo pra cadeia. Responder pelos crimes que cometeram. Em cana. Talvez lá em Bango 8. Junto com o Bolsonaro, junto com o Queiroz, junto com as pessoas que eles ajudaram a... O Brasil não estaria aí. O Brasil não estaria aí. O Brasil não estaria aí. Não adianta mim me ameaçar aqui, tal de Elvio, de Praia. Isso é tudo mentira, rapaz. Mentira, canalha, mentiroso, sem vergonha. Canalha, mentiroso, sem vergonha, quer espalhar fake news contra mim. Não pega, rapaz. Não tenho medo de ser vergonha. Não tenho medo de picareta. Não tenho medo de gente que nem tu. Conheço gente sem vergonha de longe, rapaz. Então aí agora foram pegos, foram pegos no grampo, né? Se combinando com o juiz, se combinando com com os procuradores, com os procuradores, pra vazar áudio. Vocês não têm vergonha. Não têm vergonha. Banda de safado. Não tem vergonha, banda de safado. O que vocês fizeram com o Brasil e essa classe média, cheirando a neftafitalina, com essas coisas carcomira, tratando esse Sérgio Moro, esse Dallagnol e essa catrefada como herói. Então aí agora com o rabo entre as pernas, louco de medo e que apareça mais mensagem, que desmoralize ainda mais. É isso, rapaz. É isso. Vamos ser desmoralizados, sim. Não adianta conge chorar. Pelo amor de Deus. Ô, Neto Viana, pelo amor de Deus, parem de divulgar as mensagens do Moro e do Dallagnol. Vocês vão acabar com eles. Olha a imagem pública que eles construíram. Eles até eram convidados pra ir no Jô Soares. O Jô nunca mais vai convidar eles, né? O Pedro Bial. Olha o que vocês estão fazendo com o Moro. Olha o que vocês estão fazendo com o Delta. Nunca mais ele vai poder ir numa igreja falar pros, 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 pros fiéis. É só o início, gente. É só o início. Vai aparecer muito mais. Vai aparecer muito mais. Quem puder, gente, curtir, pode curtir. Quem puder compartilhar, pode compartilhar. Quem puder dar o like, pode dar o like. Gente, mesmo nós, mesmo nós que acompanhamos o assunto. Eu tava conversando hoje com o deputado Vadir Damos. Mesmo nós, gente, que acompanhamos de perto a Lava Jato, a gente nunca imaginou que as coisas fossem da dimensão que elas são. Mesmo nós não imaginávamos que as coisas são da dimensão que elas são. Elas são muito piores do que a gente imaginava. Elas são muito piores do que a gente imaginava. Mas hoje é tarde, gente. Hoje é tarde eu vou estar na Câmara e vou fazer um anúncio importante pra vocês. Hoje é tarde eu vou fazer um anúncio importante pra todos vocês. Preparem. Aguardem. Só o tempo de eu organizar umas coisas aqui e hoje é tarde eu vou fazer um... Sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Um abraço. A tarde hoje vai ter novidade. Vai ter novidades. Nós vamos... Vamos... Vamos...